O Distrito Federal comemora um número importante, o aumento de adoções. Melhor ainda, cresceu também a quantidade de pais que decidem por crianças mais velhas e até irmãos, o que pode ser uma boa escolha para o casal que tem pressa em formar uma família. Um registro recorde histórico de adoções no Distrito Federal. Em 2017, 88 crianças encontraram um novo lar por 82 famílias locais e 6 internacionais. Foram adotados 9 grupos de 2 irmãos e 4 grupos de 3 irmãos. Embora a maioria tivesse até 3 anos, 25 crianças tinham entre 4 e 12 anos. As adoções revelaram também que as famílias dispostas a adotarem crianças mais velhas ou grupos de irmãos são contempladas com mais rapidez. Enquanto aqueles que buscam por bebês esperam de 5 a 7 anos, quem se dispõe a ter um filho mais velho fica poucos meses na fila. Plínio e Sheila abraçaram a ideia de adotar crianças mais velhas. Os dois estão juntos desde 2013. Sheila não queria engravidar. Havia tido um aborto e temia complicações por causa da idade e diabetes. O casal já chegou à vara da infância e juventude disposto a receber crianças mais velhas. Se eu fosse ter um filho, uma filha com meu DNA, ele poderia ser de qualquer cor, de qualquer forma. Então como é que eu vou escolher isso? Abriu a gente começou. Quando a gente terminou em agosto, acho que duas semanas depois a vara da infância já ligou dizendo que eles estavam procurando pais. Foi bem um pouco estranho, bastante diferente. Mas eu gostei bastante e aos poucos a gente ia se aconchegando na casinha, ficando mais à vontade e cada dia mais feliz. Mas é obrigatório fazer escolhas na hora do cadastro. A média do cadastro nacional é de cinco pretendentes para cada criança disponível para adoção. Mesmo assim, muitas passam anos nos abrigos por não se encaixarem nos desejos dos adotantes. No Brasil, só 8% aceitam crianças com necessidades especiais. 12% dos menores cadastrados têm algum problema físico ou mental. Mais de 65% são negros ou pardos. A maioria tem mais de 5 anos. Muitos têm irmãos que não querem se separar. Um desejo que a justiça hoje costuma respeitar. Exatamente para proteger a criança que futuramente será apresentada para a adoção. O candidato à adoção tem, segundo a lei, que tem uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotando. Então é uma regra. Existem outras. O candidato deve apresentar comprovante de rendimentos, comprovante de residência, nada consta da justiça cível e criminal, atestado de saúde física e mental. Uma lei sancionada em novembro de 2017 tem novas regras para tentar acelerar adoções no país. Ela estabelece que os interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças maiores terão preferência na fila de adoção. Também terá a prioridade quem quiser adotar crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência, doenças crônicas ou necessidades específicas de saúde. Os pais adotivos terão as mesmas garantias trabalhistas dos pais biológicos, como licença maternidade e estabilidade provisória após adoção. Os processos de guarda e adoção devem observar as cautelas legais que se destinam à proteção da criança e à garantia da idoneidade do procedimento, entre elas o cadastro judicial. A preferência de pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta, devendo o magistrado observar, com base no princípio do melhor interesse do menor, o estabelecimento do vínculo afetivo com o casal adotante. Esse foi o posicionamento firmado pelos ministros da terceira turma aqui do STJ ao determinar a devolução de uma criança de um ano e três meses a um casal de Minas Gerais que havia perdido a guarda para outro casal adotante inscrito na lista. É que os ministros reconheceram que a criança já havia formado vínculo afetivo. Já a quarta turma, ao julgar processo semelhante, entendeu que a ausência do casal adotante no cadastro de pretendentes à adoção, por si só, não configura situação de risco e não afasta de maneira definitiva a possibilidade de adoção. O mais importante é proteger os interesses, os direitos dessa criança ou adolescente. Música Música Música